Os palpiteiros de plantão ficaram todos assanhados, porque agora conseguiram um novo tema para dar seus palpites errados. Esse novo tema é o motor turbinado. Eles agora vieram a campo para dizer, motor com turbo não aguenta, quebra, não foi feito para isso. Por que o turbo? A fábrica repousa o turbo para melhorar o desempenho, reduzindo o consumo. E por que os palpiteiros ficaram assanhados? Porque no passado é verdade, você tinha um motor projetado para o ar e a mistura entrar normalmente, aspirado, que se chama. Aí eles adaptavam o turbo e aumentavam a potência em 50% em 100%, até triplicava a potência do motor com o turbo. É claro que esse motor ia para o espaço. Mas hoje, se você pegar o motor aspirado e o mesmo motor para o turbo, tenha por curiosidade, numa oficina mecânica, de abrir e ver o motor turbinado. É outro projeto com outros materiais, tudo reforçado com muito maior resistência. Porque a fábrica não pode, não deve, não quer colocar no mercado um motor de baixa resistência e que quebre com facilidade. Porque aí ela vai ter prejuízo no bolso dela, porque os motores vão explodir mesmo. Então, motor turbo pode comprar sem susto, porque ele dura e a durabilidade dele é praticamente a mesma do motor aspirado. Você está nos vendo aí esse vídeo do AutoPapo, onde no YouTube? Então, eu tenho certeza que você já assinou, já tocou o sininho para ser notificado dos nossos próximos. outros. Se não o fez, faça-o. Mas saiba que além do YouTube, nós estamos também no Facebook, no Instagram, no TikTok e no portal autopapo.com.br. Continue conosco para ficar bem informado sobre o seu automóvel e todos os seus similares. Até o próximo. Obrigado.